Meu amor, por tu que és linda, ter entregue a vida a qualquer sorte. Por beijo teu, beijo lascivo, escrevestes versos sobre meus cortes. Por beijo teu, beijo marcante, atravessa o sal que cega os homens. Meu amor, por ti, formosa, tuas doudas curvas me enlouquecem. E nestas noites sempre sombrias, meu amor, que eu por você eu sempre sofro, meu amor. Eu que nem pedi socorro, queria afeto, queria alegria, queria ter estado na sua vida. Perto de ti, bela, mas não só bela, linda de morte, o beijo teu seria forte? O beijo teu és muito molhado? Quero beijo teu, beijo roubado, um beijo alucinado. Queria ter tocado na face tu e ter lhe dito coisas lindas, paixão cortante. O beijo teu és delirante? Que mesmo não demente, desceria por ti, tartar o ardente. Para mostrar a toda gente que entrega o punho a qualquer corte? Por ti, musa ausente. Por este amor, beijo crescente. Em teu abdômen, beijo doente. Eu quero um beijo entrecortado. Um beijo romantizado. Um beijo alucinante. Por este amor que atravessa a morte, desejo um beijo e que seja forte. Antes que todas as almas sigam além do firmamento. Antes que das lápides se esvaiam todos os suspiros. Um beijo teu, angustiante. Um beijo nosso, beijo de espíritos. Um beijo nosso, beijo nosso, beijo nosso, beijo nosso. Um beijo nosso, beijo nosso, beijo nosso.